Tá bom, eu não sei fazer nenhuma risada maléfica assim Mas esses dias eu estava aí navegando, pedindo sugestões lá no Instagram Que são gente que não sei o que gravar, eu acho que não vai ter reaction essa semana Me deram a ideia de vir aqui contemplar a maior blogueira desse país A maior blogueira profissional em tudo que faz Aquela tá atrás de um exames de DNA pra descobrir quem é o pai da sua filha chá, entendeu? A blogueirinha E aí eu vou pular o arroba quem der ideia, direitos autorais A gente tem que no mínimo dar os quais pra quem der ideia se eu não tiver a capacidade de pensar nela Vocês vão lá no Instagram e vão seguir FcDairaucarai, underline O link tá aí na descrição e olha só que legal Esse mês faz um ano do Rock in Rio do ano passado, entendeu? Então, é um mês 10, né? Tá doido e se não teve Rock in Rio por motivos do Coronavírus Então, por que não relembrar do Rock in Rio e juntar a um ícone da música brasileira e da internet? Que canta bem e foi boicotada pela Anitta durante o show da Anitta do ano passado, né, blogueirinha? Tá procurando um pai pra sua filha? Hoje a gente vai reagir a toca... Toca se toca? Hoje a gente vai reagir a toca da blogueirinha que é o feed com o TED Olha só, vamos ver um gamer cantando E sempre lembrando aqui que o react já que tá pura Lembrando aqui que é sempre o react já não entendo nada de música E eu tô aqui pura e instantaneamente pra adaptar com o trabalho dos outros Mas normalmente os outros tem mais potência musical do que eu E a blogueirinha... Enfim, gente, não importa Eu vim aqui pra adaptar com o trabalho dos outros E uma forma de provar isso Eu não vou passar essa verdade, não Foca, foca, foca Eu sei que tu me foca, foca, foca Tá bom, deu, acabou Inclusive isso aqui foi uma caridade que ela fez pro canal do Multishow Da música Multishow Então você pode encontrar o canal do Multishow Porque ela fez pra lá uma caridade ao canal, entendeu? Num dia dos Rock in Rio, ela tava mega ocupada E aí ela deu a caridade de cobrir as lives e de produzir esse clipe Foi uma honra para o Multishow estar com a blogueirinha nesse momento E uma honra pro TED também, né? Tá lá cantando e mostrando seu talento vocal Ótimo look Vemos aqui o quê? Um ótimo look de blogueirinha, entendeu? Super natural Com cabelo curtinho As pessoas em volta do Rock in Rio pensando assim Pra onde nós vamos agora? Onde será que tem água? Será que dá tempo de ir no banheiro antes do próximo show? Aí aqui temos o quê? Esse banco aí que é com a cor da... É um arco-irizinho Mas que a bunda deve doer de sentar aí Essa experiência não sei se eu ia querer ter muito não E aqui ela já aparece o quê? Com cabelo grande Sutiã aparecendo pra mostrar aqui Que tudo bem Sartu Sutiã, entendeu? Tudo bem E o TED lá no fundo só Tentando fingir que tem pose mesmo Ai... Muito bom, blogueirinha Mas focar no quê? Não tô focando não Não sei do que você tá... Não tô entendendo o que você tá querendo dizer Eu não sou do Brasil Tu não sou do Brasil Olha esse português perfeito Como assim tu não é do Brasil? Você vai me perder por não dar bola Viu TED, você não vai dar bola pra blogueirinha? Você vai perder a blogueirinha e depois vai ficar falando que não dava mais Era um relacionamento abusivo Foca, 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 não sei se tu me foca Foca, foca Eu lá em LA O que você vai fazer? Que você tava em LA Você mora em LA A gente sabe E aí, o que você tava fazendo lá Antes de vir pra cá? E se misturar com nós Mérios mortais Você no Brasil Ah, entendi Então, eu lá em LA Você no Brasil Quer dizer o quê? Eu sou determinada a vir aqui pro Brasil pra ficar com você, TED E você não me dá bola E aí você vai me perder e depois vai ficar dando showzinho Duas almas tão distantes O YouTube nos uniu Sou a melhor do mundo Que entre blogueiras Você se acha Eu acho que realmente Que entre Boca Rosa Que é uma puta empreendedora Entendeu? Entre várias outras blogueiras Eu conheço poucas blogueiras Entre várias blogueirinhas Que existem nesse Brasil Eu realmente acho que a blogueirinha É a melhor do mundo Ai, ai Enfim Não pergunte A melhor do mundo É encantar Ser blogueirinha Digital influencer Apresentar O mundo Não vai saber que sou sua namorada Pode manter sua mulher de fachada Não deve ser Ai, me lê Você no Brasil Duas almas tão distantes O YouTube nos uniu Sou a melhor do mundo A galera Peraí, rapidão Volta aqui Você no Brasil Duas almas tão distantes O YouTube nos uniu Sou a melhor do mundo A galera aqui mega empolgada Entendeu? Nem recebeu caixinha pra estar ali Pra pararem o dia deles no festival Pra poder gravar Quantos podemos ver movimentos Bem naturais Todo mundo mega ator também, né? Foi esse dia de pegarem pessoas mega Que são mega boas em atuação Também que já Não tem nada com isso Não vai saber que sou sua namorada Pode manter sua mulher de fachada Tédio, você dá a entender pra ela Que tudo bem que você tá com outra pessoa de fachada Mas ficar com ela só na sordina Eu aceito uma coisa dessa O blogueirinha se valoriza Não aceita ser só lá nos bastidores Não, vocês tem que assumir isso Não, que enrolou por tanto tempo aí Mas assim, o blogueirinho, isso aqui é assédio O menino não quer O menino dá pra entender que ele não quer, entendeu? O que que tá acontecendo aqui nessa cena? Não, peraí O que é isso? Tudo que eu quero você não me dá Tudo que eu quero você não me dá Ei, ei, ei Tem musica e crianças aqui no canal Dá um tempo Ratinho João Kleber É um bolão online Pra saber quem é o rapaz da chai Quem fizer a posta e acertar Depois do exame de DNA Leva O que que você quer dizer com Blogueirinha? Não entendi quais são suas intenções aqui Considerando que a faixa etária desse canal Aqui não é só o 18 maio, né? Vamos, pra as crianças que estão assistindo aqui Obviamente ela que estava falando de o que? Uma água É que ela engasgou, entendeu? Ela engasgou A garganta ficou seca na hora de cantar E aí ela engasgou É isso que ela quis dizer Ela tá limpando a garganta Você sabe bem o que eu preciso Foca, foca, foca Não sei se tu me foca Foca, foca Eu não sou do Brasil Tu não se toca Você vai me perder por não dar bola Foca, foca, foca Não sei se tu me foca Foca, foca Eu não sou do Brasil Tu não se toca Você vai me perder por não dar bola Você tem que Não é pouco ruim É muito ruim Ted, vamos ficar só nos gays Eu acho que eu vou pedir demissão disso aqui Não dá mais não Ainda falta um minuto e pouco Não vejo a hora de usar um óculos só, galera Vamos fazer essa petição no Twitter Pra eu poder adotar De ficar com um óculos só Tá dando ruim já Não tô conseguindo mais Ted, você vai apagar uma cirurgia de timpa De audição pra mim Depois disso aqui, tá? Eu queria te dizer isso Isso tudo Não sei se é um absurdo Joga games com você Controle vibrando até amanhecer Você me falando que não vai perder Mal sabe que eu que ganhei você Ah, ele tá se declarando, gente Tanta mão, mas tá se declarando Tá valendo, vai Eu vou te usar pra ganhar biscoito no Instagram E você vai usar sim Ela pra eu ganhar biscoito no Instagram Ted, a gente sabe que vai Então me olhar no olho No óculos Ah Sou eu pai ou é outro Não consigo confiar I'm sorry Nada puxou um inglês ali I'm sorry Pra puxar a música do Justin I'm still genetic Sorry Cusão Nobody Nobody No olho Sou eu pai ou é outro Não, mas ele fala gostosa É isso que ele fala, tá? Vamos voltar aqui só um pouco Biscoito no Instagram Então me olhar no olho Sou eu pai ou é outro Não, 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 não Não, não, não Mas parou que você também enrolou ela Ela é de LA E você é do Brasil Ela tá no Brasil só por você E você fica nessa, Ted O Ted foi um crush Geralzão, assim Por muito tempo, né? Não reclama se não gostou Então foca, foca, foca Não sei se tu me foca Foca, foca Um aparelho auditivo depois desse vídeo aqui Porque tá difícil Eu não sou do Brasil Tu não se toca Você vai me perder Não dá bola Acende o voto O que é isso, Ted? Foca, foca Não sei se tu me foca Foca, foca Eu não sou do Brasil Tu não se toca Você vai me perder Por não dar bola Tá deixando o menino do mundo No meio do negócio Gente, o que é isso? Pera aí, não Calma aí Pera aí, calma aí O que é isso, Ted? Você quer chamar a pessoa? Você faz assim? Cancela aqui Boa, boa Eles gravaram com a música A verdadeira de fundo Não, mas a blogueirinha aí Fala que as músicas Elas não estão tão reais Nada É parodiado Me explica isso aqui, blogueirinha Por que tem uma música assim? Então Esse é o Reaction de hoje Que podemos concluir Que temos saudades do Rock in Rio 2 A blogueirinha é muito caridosa Entendeu? E deixou um clipe Dela exclusivasse Um novo show Ela não faz paródias O Ted realmente canta muito Muito mal Mas assim Eu canto mais Pessoa que canta mal Pra pessoa que canta mal Comigo E o que mais? Eu acho que é só isso, né? Ah, e a gente ainda tá na luta aí Eu não sei Me contem aí O Pai da Chai já foi descoberto Blogueirinha, caso vocês estejam assistindo isso O Pai da Chai Apareceu? Quem é? Espero que vocês tenham gostado Ao som de um Winx Eu vou me despedindo Deixa seu like Seu comentário Compartilha com os amigos É isso Dois de seus recomendados O vídeo original aqui Que foi pra uma caridosa Da blogueirinha Tá lá no Multishow E tem aqui embaixo O último react Ou o vídeo O último vídeo Eu não sei ainda O que vai dar aí Beijo Putsguila, véi Muito mal Au